A sexta edição da Feira Agropecuária de Loreto foi elogiada pela população Que durante dois dias, sexta, dia 7 e sábado 8 de junho O povo esteve presente e acompanhando tudo de perto Parabenizar a organização ao Alessandro Costa pelo evento Sem sombra de dúvida é um evento que favorece muito o crescimento de nossa cidade Em vários aspectos E parabenizar também pela temática do evento Porque só quem se preocupa com o futuro é quem pensa no futuro E o Alessandro Costa, a gente dá para perceber essa preocupação que ele tem com o futuro No caso, com a temática do evento Então, muito bom ver a aglomeração de pessoas, um grande número Estive conversando com várias pessoas que participaram nas anteriores E eles falaram que o número de pessoas aumentou bastante Então, muito bom, muito bom mesmo Certamente eu estarei nas próximas edições O comércio local aqueceu durante a realização do evento O Sindicato Rural deu oportunidade para os proprietários de lanches, bares e restaurantes Venderem os seus produtos Eu queria aqui parabenizar os organizadores do evento Nosso amigo Alessandro Costa, que é o presidente do Sindicato aqui de Loureto Trazer um evento de grande poste aqui para a nossa cidade Mostrando coisas diferentes, trazendo oportunidade Tanto na área da saúde, da beleza A parte do conhecimento, isso é muito importante para a nossa cidade Trazer um evento de grande poste, que é uma novidade para todos aqui Que atrai muitas pessoas E sendo beneficiada aí com vários conhecimentos Isso é muito importante para Loureto Em mais um ano, o Senar Maranhão participou da feira A gente trouxe uma oficina de mandioca, uma oficina de cachaça E também a gente está divulgando o novo programa do sistema da CNA É o programa Bem Mais Agro O programa é um programa de benefícios para produtores rurais Que estão em dias que pagam a contribuição sindical rural facultativa As concessionárias de motos e carros apresentaram as novidades do segmento Isso mesmo, mais uma vez a Grauna Moto participando aqui da sexta Agro Loureto Um evento que está crescendo a cada ano E o nosso intuito é que todos os anos que ainda vem acontecer esse evento A gente vai estar aqui presente, engrandecendo esse evento E está sendo um orgulho para a Grauna Moto A gente está participando desse grandioso evento Graças a Deus está evoluindo muito e sempre a gente vai estar presente A feira contou também com expositores de animais Quais são as raças que o senhor trouxe aqui para apresentar na exposição? Eu trouxe a Santa Inês e a Landrez Daqueles outros lá, o nome deles é a Landrez, a raça deles Daqueles pintados lá, que é a qualidade deles É uns animais que são bons de corte, bons de crescimento É um animal que, graças a Deus, tem me dado muito resultado E sempre eu crio e tenho muito gosto Por causa do momento que eu sempre crio A TV Capital esteve presente nos dois dias de evento Visitamos todos os estandes e ainda presenciamos e prestigiamos as atrações Que animaram o público A organização do evento preparou uma programação especial E deu oportunidade para os músicos de Loreto e região Nós temos um espaço ali também voltado para alimentação Com boi no rolete, açaí Várias coisas que podem atrair a população Sem falar nas atrações musicais Duas horas da tarde já começou as bandas locais Os artistas da terra Mas a partir das 20 horas nós já temos bandas maiores Com nomes para poder animar a população E com certeza vai ser uma grande festa até a madrugada Trazendo orientações importantes para os pecuaristas da região Com palestras e oficinas Além de apresentar o teatro com bonecos de fantoche para as crianças A AGED em mais um ano esteve presente A AGED está mais uma vez participando aqui da 16ª Agro Loreto Nós participamos de todas as edições Esse ano nós estamos participando com palestras para os produtores familiares Com destinação final de embalagens vazias Com a utilização do EPI que é o equipamento de produção individual E esse ano nós temos uma novidade A nossa coordenadoria de educação sanitária e comunicação em São Luís Encaminhou o teatro de fantoche Que fala sobre os agrotóxicos E sobre também a vacinação contra a febre aftosa Fizemos um trabalho educativo com crianças Das escolas municipais aqui do município de Loreto E com a distribuição de bombons, pirulitos Na sexta-feira os artistas da cidade iniciaram a festa A dupla Paulo e Heron foi destaque durante a feira Pois trouxe um repertório para lá de especial A banda Forró do Pegador de Balsas Encerrou o evento na sexta-feira No sábado as bandas continuaram animando o público E de Balsas, a banda comitiva do forró Encerrou a Agro Loreto com chaves de ouro Muito feliz por tocar aqui hoje em Loreto Grande show da comitiva para todos os loretensas Segunda vez que a gente está nos apresentando Nesse evento maravilhoso em Loreto Agro Loreto, né? E a gente só tem que agradecer pelo convite mais uma vez E fazer bonito, né? Botar o repertório que a galera gosta Botar o repertório que a gente está nos apresentando Colocar o repertório que a gente está nos apresentando Legenda por Sônia Ruberti